A gente vai reagir a um dos melhores snipers do mundo, esse cara que sem sombra de dúvidas E encaixa nessa categoria Esse cara aqui é simplesmente insano, ele é insano Ele joga muito multiplayer, não é um vídeo de Warzone, tá? Esse vídeo aqui é de multiplayer Mas eu acho legal trazer esse vídeo aqui pra gente dar um pouco mais de atenção pra comunidade sniper, né? Como vocês sabem eu gosto muito de jogar de sniper E é uma comunidade que não tá muito forte aí nos últimos anos, beleza? Então a gente tem que apoiar os caras aí, tem que dar uma força pros caras Mas antes de começar, dá um like nesse vídeo e se inscreve Pra você não perder mais nenhum, beleza? Então é nóis, só vamo A menina ficou putaça falando que ele tava de hack Cara, esse vídeo dele aqui chama o seguinte Eu snipei por 11 anos seguidos e esses são os resultados do Modern Warfare Esse moleque é que nem eu É mais de 10 anos jogando de sniper E o bagulho é louco, mano Já foi três Esse vídeo dele, inclusive Ele bombou pra caramba Tá com mais de um milhão de views Nossa, achei que ele ia levar mais uma galera Não, peraí Quantos caras que ele levou aqui? Caralho, ele deu um triple head Caralho Meu Deus O cara meteu um triple head no meio do clipe, véi Agora é o ponto de vista do amigo O cara Mano, eu nem sei o que foi isso Foi um five on, um six on Não faço ideia, mano Ele gosta muito de usar essa sniper, MK2 Ele tem muito clipe de MK2 E ele joga na sensibilidade 20, véi Esse cara aqui é um monstro, mano Controlinho, padrão PS4 que ele tá jogando, não é PC Olha isso Mano, olha quantos caras ele matou Foi oito? Foi dez caras Mano, ele matou um zonzinho Onze caras ali, véi Eu nem contei Nem sei quantos caras que foi Meu Deus Nossa, véi Esse cara, ele é muito bom pra pegar clipe Eu já assisti alguns outros vídeos dele Mas tem pouco tempo que eu conheço ele, saca Eu não costumava acompanhar ele, não Mas assim, é Mano, eu ainda fico meio indignado Porque tipo assim, o cara é insano, saca O cara é muito bom Ele é realmente muito bom Mas eu não acho que é possível acertar uns trendestes no server BR, saca Mano, não tem como Os BR é muito tryhard É muito diferente as salas, saca Olha isso Olha o tanto de cara parado, véi Meu Deus Eu fico indignado, véi Mas assim, de qualquer forma Não tem como tirar o mérito do cara Porque olha isso Olha isso, véi Olha os clipes que o cara pega Não tem noção Não tem condição esse aqui Esse é aquele primeiro que ele mostrou Que a menina falou que ele tava de hack Pior que não é não Esse é outro Cara, como assim, véi Nossa, não lagou não Imagina Olha os caras putaço A menina putaço Eu vou trazer uns outros caras depois Pra vocês terem noção do que os caras fazem nesse jogo aqui Mas véi, tem uns caras que jogam demais Vocês não tem noção, véi Eu quero trazer o scope depois Que eu acho que o scope joga desse nível aqui pra mais, véi O scope é muito bom Olha isso Mano, ele levou o que? Sete caras? Que isso, véi Mano, foi... Mano O cara acerta six on Que nem água Six on, pra quem não sabe É quando você mata seis caras Tipo, muito rápido Muito, muito rápido Que aparece todos ali no kill feed Entendeu? Mano Isso aqui é tipo É outro nível Esse é o supra sumo Dos caras que jogam de sniper Sabe? Olha isso Olha isso Meu Deus É tipo Todos os clipes dele São o que os caras chamam de banger Banger é o seguinte É tipo assim Eu vou explicar as gírias pra vocês Galera que não entende Das comunidades Um banger É tipo um super clipe É um clipe super foda Que os caras fazem montagem Aí eles usam esse clipe Entendeu? Os clipes mais massas São os bangers Todos os clipes deles São assim, véi Tipo, todos Eu tô indignado, cara Olha isso Five on Six on Cara, como assim Mano Eu queria muito jogar Num slob desse, véi Meu Deus Meu sonho era jogar Num slob desse Ultimamente eu tô jogando Assim Chega a dar desânimo, véi É tipo Você tem que dar a vida No jogo Você tem que ficar assim, ó Senão você não consegue ir bem Você não consegue fazer Os trem massa, saca Muito triste, cara E parece que Depois dessas últimas atualizações Face foi piorar Esse sistema Porque, sério Eu só caio Com sala De maluco Achando que tá Em campeonato mundial, véi Não tem lógica Nossa, olha isso Five on Mano Eu tô indignado Com esse cara, véi Tipo, ele pega clipe muito bem Ele pega clipe muito bem Mas assim Eu achei que ele seria mais rápido Eu achei, pelo que os caras falam É, os caras quando me indicaram ele Falaram que ele é melhor que o Scope Mas eu tô achando o Scope Cara, o Scope é insano, véi Tô achando que o Scope faz uns trem mais maluco, entendeu? Aí eu vou trazer ele depois Em outro vídeo Eu acho que o Scope é mais rápido Ele é tipo Ele é o cara mais rápido Que eu já vi na vida, véi Ele dá uns tiros assim Que você não acredita Que ele tá acertando Entendeu? Tão bizarro que é Olha isso Tomou um Stunk Mano, o cara acertou um Paivon Com uma granada estucada nele, véi Meu Deus Nossa Senhora Olha isso Quad Head Só foi splitado Mano, vocês tem noção Tanto que é difícil acertar todos os tiros na cabeça Não é fácil, véi Ainda mais ser no meio de 4, 5 caras Ó, ele tá dando só Headshot, tá vendo? Todos os tiros foram Headshot, véi Meu, isso não é fácil, véi Isso não é fácil Você assiste um cara desse jogando Você fala assim Ah, mano Isso aqui é easy, né? Vou entrar no jogo ali e fazer igual Mano, não dá Não é fácil Olha isso Nossa, achei que tinha sido Headshot Ele ia fechar um 5-1 com 4 Head, véi Meu Deus Mas é muito cleanzão a gameplay dele, saca? Ele é bem tranquilinho, assim Vai meter nos tiros e tal Me lembra um pouco o cara da Phase, o Kiri Só que o Kiri é um pouco mais lerdo E ele joga só Search agora, o Kiri Mas eu gosto muito do estilo da gameplay do Kiri também É um outro maluco aí que tá na Phase Que, mano, ele é muito engraçado Ele é mó calminho Ele vem assim, de boa Pá, pá, pá Aí você vê, ele matou 6 Nossa, véi Mas eu tô impressionado A precisão desse cara aqui é muito boa E ele joga na sensibilidade 20 Desde a Beta Eu já vi um... Eu vi um vídeo dele falando sobre as configurações Desde a Beta Ele joga na sensibilidade 20 Não é fácil, véi Jogar na 20 E ter uma precisão boa desse nível, sabe? Uh Nossa, cara, sem mira É muito boa, véi Cara, deu um 360, mano Ó, aqui ele tá jogando um 2v2 contra o Pamagi O Pamagi é famosão Galera do COD aí deve conhecer O Sniper famosão O que você achou que isso era? Que isso? Cara, eu achei que isso era tão acolhido, mano Caralho O que você tá falando, bro? Uh 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 Não escopo desse cara, mano Mas isso é tipo um... Tipo um 7 Cara, agora que eu fui ver Que aquele foi um 5v1 com o no-scope Olha isso Olha isso Olha isso Que isso, mano? Cara, nossa Você assiste Parece que é muito fácil Dá muita impressão de ser fácil Quando você tá assistindo, saca Nossa, meu Deus Gente, foi tudo headshot Que horror Quatro headshots seguidos Cara Bizarro Bizarro Eu tinha assistido um outro vídeo dele Mas não tinha uns highlights tão Tão pica que nem esse aqui Na moral, esse cara aqui Ele é com certeza um dos melhores do mundo Se assistir na gameplay, você já percebe Porque quando você Assiste um trem assim que você fala Putz, isso deve ser muito fácil Aí é porque você vê que realmente o cara é bom, não tem como Mas gente, esse foi um vídeo mais introduzindo Essa galera que gosta de jogar de sniper Eu vou trazer mais caras Desses aqui, porque eu realmente acho que tem que Dar uma moral pra esses caras Se você gostou desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever Vai lá no canal dele Tá aí na descrição, acompanha os vídeos dele lá Que o cara é simplesmente insano Então é nóis, tamo junto, valeu Falou e fui